Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está, meu coração não quer parar Pois não é tarde, não é tarde para se sonhar Não é tarde para se sonhar O céu ainda é alto, a esperança É só olhar no olhar de uma criança Um sorriso de uma mãe que deu luz Ouvirei os testemunhos de dados homens que venceram Ouvirei os testemunhos que ainda esperam a visão Ouvirei canções que marcam toda uma geração Não é tarde para se sonhar Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está, meu coração não quer parar Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar Minha esperança para aqueles que esperam Viva as promessas do Senhor O Deus do impossível Há do que houver, eu sonharei Teus lindos sonhos me verei Não existirei Minha força vem de um Deus que faz milagres Minha fé está além do impossível Minha esperança viva está, meu coração não quer parar Pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar Minha força vem de um Rio Obrigado.